Olá, meu nome é Luciana Campos, eu sou psicóloga e venho convidar vocês para um workshop que vai acontecer dia 9, 10 e 11 de agosto de 2018. O título do workshop é Cuidando do Cuidador e o público-alvo são pessoas que cuidam de pessoas e se sentem cansadas nesse serviço. Eu sou psicóloga Fernanda Berger e tendo em vista o caráter prático do workshop, nós teremos uma programação com oficinas temáticas que serão conduzidas por uma equipe especializada. Eu sou psicóloga Fernanda Araújo e o nosso workshop tem como objetivo oferecer momentos de autoconhecimento, socialização e lazer. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Damiano, faço parte da equipe e esperamos que este evento seja um momento de parada e retomada do caminho com ânimo renovado. Aguardamos vocês! Tchau, tchau!